Então a gente começou o ano de 2020 com uma batalha de reforma tributária, onde tivemos diversos diálogos com o Senado e etc., por conta de reforma previdenciária e etc. E toda a imunidade que é o que dá sustentação para as instituições filantrópicas, ela é prevista na Constituição Federal. Então o que acontece efetivamente? Só pode ser autorizado por propostas de emenda constitucional. Na judicialização dessa questão, porque ela se torna permanente, eu tenho vários vieses de análise. Primeiro, a análise de um governo que efetivamente está com problema de diálogo interno entre os três ministérios que tutelam essa questão da filantropia e das imunidades. Saúde, Educação e Assistência Social. Cada um deles tem uma ótica e uma interpretação diferente a respeito das decisões que são emanadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vou fazer um breve, muito breve histórico. Nós estamos falando primeiro da ação declaratória 2028. Essa ação declaratória foi julgada já em 2017, só que até agora, recentemente, ela continua em sede de análise, de ajustes, sem querer ser técnico, mas em sede de um recurso que chama-se Embargo de Declaração. Fala-se, decidiu-se, o Supremo decidiu por maioria de votos, que para você regulamentar as contrapartidas das instituições filantrópicas, você precisa de lei complementar. A lei que é vigente hoje é uma lei ordinária. A diferença de ambas é simples. A lei complementar, ela necessita de quórum especial do Congresso Nacional. São dois terços. Por quê? Porque o legislador entende que para você mudar questões profundas de matéria tributária, por conta da estabilidade jurídica, você precisaria ter uma maioria mais qualificada para isso. E não aconteceu dessa maneira. Nós estamos vigendo sobre a... O setor vive sobre a édita da Lei 12.101. Bom, então você teve o julgamento dessa ação declaratória que concluiu dizendo que precisa ser lei complementar. Paralelamente a isso, nós tivemos colocado no nosso ordenamento jurídico a Lei 12.101. Essa Lei 12.101, ela é uma lei ordinária. Portanto, ela foi aprovada por maioria simples no Congresso. E a tese, o que se discutia na Justiça, é uma lei ordinária pode colocar restrição à imunidade das instituições e são as contrapartidas. E essas contrapartidas são diferenciadas para as três áreas. Então, na saúde, eu tenho 60% do SUS. As instituições filantrópicas dão 60% do SUS. Na educação, você tem a regulamentação de que você tem que dar praticamente 20% de bolsas. Para cada cinco pagantes, uma. Na assistência social, mais grave ainda, ela exigiu que os serviços fossem gratuitos, completamente gratuitos. Então, as instituições tinham que se autossustentar para prestar isso. Bom, foi questionado isso na Justiça, por outra ação declaratória de inconstitucionalidade, que é a 4480. Chegou-se à conclusão que isso é inconstitucional, toda a questão de contrapartida mencionada na Lei nº 2101. E hoje, que é dia 5 de fevereiro, no momento que eu estou gravando isso, o Supremo, em julgamento virtual, por maioria de votos, ele decidiu que não, que é isso mesmo, não tem efeito modulador. Aqui cabe um parênteses também, o que é efeito modulador? A decisão do Supremo, ela declarou inconstitucional as contrapartidas. Quando há uma declaração de inconstitucionalidade, ela retroage a data, lá para trás, a data da criação desse texto, e não do julgamento para frente. É como se a norma não existisse no mundo jurídico. Então, com o julgamento de hoje, a União tentou pleitear que o julgamento só valesse daqui para frente. Então, a gente tem aí, no ano de 2020 e esse pequeno começo de 2021, uma sedimentação, um melhor olhar, pelo Supremo Tribunal Federal, pacificando determinadas questões. O nosso enfrentamento passa a ser o administrativo junto aos três ministérios, porque lá você tem consultorias jurídicas próprias, específicas, que analisam diferentemente cada situação. Essa é a grande novidade de hoje, e é a conclusão do que se aconteceu, da evolução de interpretação pelo Supremo Tribunal Federal do ano passado. Segundo a temática. A segunda temática é a reforma tributária. Esse é um desafio para as instituições filantrópicas, é um desejo do governo, nesse começo de 2021, com a mudança dos presidentes dos congressos, houve um acordo entre eles, que eles pretendem colocar em vigência, fazer a reforma tributária, via emenda constitucional, provavelmente, daí o nosso perigo com relação à imunidade, em no máximo oito meses. Então, nós do FUNIF temos que estar atento para que não se macule todos esses direitos que são adquiridos e até criasse uma tese de que seriam cláusulas pétreas, porque são a sustentabilidade de nossas instituições. Então, esse ano de 2021 é extremamente fundamental, muito mais do que a reforma previdenciária, porque na reforma previdenciária nós conseguimos deixar claro para o Senado e para o Congresso em que pese a profundidade do tema, a importância do setor. Agora, na reforma tributária, nós estamos com outro contexto, é um contexto mundial e é um contexto específico do Brasil. um país com sérias dificuldades financeiras. O que não pode se esquecer é que dentro dessas sérias dificuldades financeiras, o Estado nunca prescindiu da existência e da ajuda dessas instituições, das instituições filantrópicas e dessas instituições do terceiro setor. Eu costumo dizer que elas não fazem por favor, não fazem por carinho, etc. São basicamente dois motivos. É por missão e por carisma. Entende? Fazem isso por amor ao próximo. O Estado não atende. Então, elas é que atendem. Então, eu fiz isso por achar e compra também, né? Olha, optei por dar detalhes Então, algumas vezes a gente pode e a gente pode que tem isso. Então, vamos... Eu acho que tem continuidade